Bora lá rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui, olha só onde é que eu tô, tô com moral ou nem, tô no gramado aqui do Beira-Rio depois dessa vitória do Internacional por 2x0 contra o Atlético Paranaense, mas nesse vídeo eu quero tratar sobre outra situação e alguns pontos que eu apurei ainda já há alguns dias e também após essa vitória do Internacional sobre Vitão que mais uma vez foi destaque na partida do Internacional, ele tem números assustadores nesse campeonato brasileiro e a gente vai falar mais sobre esses números e a sua situação com o Internacional porque eu senti em algumas conversas que eu tive com pessoas do clube um certo tom já de pessimismo e uma mudança de fato de cenário e de discurso em relação a esse jogador que é muito importante para o sistema defensivo do Inter e que claro, terá um esforço e já vem tendo um esforço enorme da direção para que ele permaneça em Porto Alegre na próxima temporada mas há sim essa preocupação e eu quero falar os detalhes dessa situação do Vitão com o Inter nesse vídeo a partir de agora Bora lá rapaziada, vamos então falar mais do Internacional por aqui antes disso não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dá essa força o teu like e a tua inscrição que são gratuitos aqui no YouTube são muito importantes para a gente seguir alavancando os conteúdos aqui no canal tá certo? Esse vídeo todos os outros vocês já sabem que é com a parceria da KTO, a melhor banca de apostas do país KTO.com não tem aplicativo, é só no site, tu vai lá, faz o teu registro, você que está perdendo tempo e ainda não tem ainda aproveita o meu código Lucas Dias para ganhar uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito tá certo? Bom pessoal, quero falar sobre a situação do Vitão que mais uma vez foi muito importante para o Inter agora nesses 2x0 do Inter, apesar de um resultado que mostra muito sim do que foi o jogo o Inter mereceu mais que o Atlético, principalmente na segunda etapa criou mais, o Atlético não criou tanto mas quando criou, tinha lá o Inter, o Vitão participando muito bem, o Vitão mais uma vez foi muito bem ele não fez faltas, o Vitão não fez falta na partida, é o 18º jogo, segundo o Footstats, que é o melhor ali para a gente olhar os números dos jogadores o 18º jogo em que o Vitão não faz falta, gente, isso é um negócio absurdo o Vitão além de ser muito bom zagueiro para desarmar, desarma na bola, é impressionante o que esse jogador vem jogando pelo Internacional, ele tem só 22 anos, tanto que eu citei no último vídeo o que o Depena fez o Depena rasgou elogios para o Vitão, ele enfrentou muito o Vitão quando estavam na Ucrânia o Depena pelo Dinamo de Kiev, o Vitão pelo Shakhtar, e que é um jogador de 22 anos mas que parece que está jogando futebol há não sei quanto tempo pela tamanha maturidade do Vitão, e ele está jogando muita bola, isso é inegável Bom pessoal, agora, o ponto que eu quero trazer é a preocupação do Inter em relação a esse jogador porque o Inter já abriu negociações, pensando na compra do Vitão, apesar do Inter querer utilizar a normativa da FIFA até junho, dia 30 de junho da próxima temporada, 2023 o Inter já tinha começado a conversar com o staff do jogador sobre essa situação e com o Shakhtar também mas agora eu quero trazer aqui detalhes importantes que eu obtive sobre essa situação, tá? para a gente contextualizar bem, o Vitão interrompeu o seu contrato com o Shakhtar por conta da normativa da FIFA, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia os jogadores suspendem o seu contrato, ou seja, hoje ele está com o seu contrato suspenso ele suspendeu por um primeiro momento o contrato com o Shakhtar, assinou o empréstimo com o Inter depois, quando iria terminar a primeira normativa da FIFA, o contrato dele seria reativado com o Shakhtar e aí ou ele poderia permanecer no Inter ou voltar para o Shakhtar a FIFA fez uma nova normativa, ou seja, ele seguiu o suspenso seu contrato com o Shakhtar seguiu o suspenso e aí ele renovou o seu vínculo de empréstimo com o Inter ou seja, com o contrato com o Shakhtar Donetsk estando suspenso hoje ele tem de fato vínculo federativo somente com o Inter apesar dele pertencer ao Shakhtar, o contrato dele hoje, atualmente, o status é suspenso o vínculo dele hoje é de empréstimo com o Internacional ou seja, se um clube vem para tentar uma compra do Vitão tentar levar o Vitão para outro país, enfim, como já veio o Paok da Grécia anteriormente ele não vai ter que negociar só com o Shakhtar, ele vai ter que negociar com o Inter também isso é importante que se diga, ou seja, se um clube vier e querer comprar o Vitão ele vai ter que pagar o Inter também claro, é uma situação muito difícil porque é difícil um clube querer comprar de dois clubes ele teria que pagar o Shakhtar, que tem a questão federativa do Vitão apesar de estar com o contrato suspenso, ele pertence ao Shakhtar e vai ter que pagar o Inter, que é quem ele está servindo agora então é uma situação bem complicada, o Paok quando demonstrou interesse, o Paok da Grécia e sinalizou uma proposta de dois milhões de euros era em um momento que o vínculo dele com o Inter terminaria ou seja, negociariam só com o Shakhtar e foi dessa forma que estava acontecendo naquele momento por isso o clube ucraniano ficou tão incomodado com a FIFA e a nova normativa dela mas aí eu quero citar alguns pontos dessas conversas que eu fui tendo com algumas pessoas importantes do Inter de que há sim uma preocupação, o tom dessas conversas mudou muito antes era de maior confiança e uma permanência do Vitão e uma compra do Inter junto ao Shakhtar hoje já é um tom assim, e eu vou relatar algo que eu ouvi cara, a gente já conseguiu esse jogador que é um jogador extra classe de graça a gente já está no lucro agora se ele sair é uma consequência e é algo que a gente vai tratar com normalidade mas a gente já saiu no lucro por tudo que ele está jogando e por a gente não ter pago um real o Inter não pagou um real para comprar o Vitão, só pagou de salário para ele e é um jogador que realmente está muito bem está na pré-lista do Tite para a próxima Copa do Mundo entre aqueles 55 nomes, a gente já tem essa informação o Mano voltou a falar depois da partida contra o Atlético Paranaense de que se fosse um jogador do Centro-Oeste, do centro do país já estaria todo mundo pedindo, fazendo alvoroço em relação a ele também o Mano gosta muito do Vitão e realmente é um jogador extra classe que vem sendo muito importante para o Inter nesta temporada e agora tem essa mudança de discurso e uma preocupação maior em relação à permanência do Vitão em Porto Alegre tá certo? E aí pessoal, o que vocês acham? Estou gravando direto do Beira Rio pessoal, deixa o teu like nesse vídeo isso aqui está impressionante, isso aqui é lindo de noite eu estou aqui só com a Mary Inglite estou aqui gravando esse conteúdo para vocês, tá certo? Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham tem que oferecer quanto, quanto vocês acham que tem que oferecer quanto que vale o Vitão o que o Inter tem que fazer para permanecer com esse jogador em Porto Alegre e ele está jogando demais, tá certo? Não esquece, deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal, ativa as notificações dessa força por aqui teu like e a tua inscrição são muito importantes, tá certo? Um abraço e até a próxima